Amor, na boa, não tem nada a ver isso que você tá falando. Você tá viajando, eu não tô te traindo com o Carlos. Eu tava simplesmente explicando pra ele algumas técnicas novas lá na hora de dar um beijo. Pra ele conquistar a menina que ele quer conquistar. Que, diga-se de passagem, não sou eu. O que é um absurdo, se você for parar pra pensar. Porque eu conheço o Carlos há muito mais tempo e eu não sou nenhuma horrorosa. Muito pelo contrário. Ele nunca deu em cima de mim. Por quê? Eu não sou suficientemente atraente pra ele, qual o problema? Nenhum. Tá, o fato é que eu preciso ajudar ele. Ele me pediu ajuda, é meu amigo, e eu não posso deixar ele assim, a ver navios. Então, eu vou ajudar ele, você querendo ou não. Tá. Agora eu preciso ir porque eu marquei com ele da gente falar sobre as preliminares. Então, mas pensa no que eu te falei. Depois a gente conversa, tá? Ah, e se meu celular é desligado, é porque eu tô quase sem bateria, tá? Então tá. Beijinho.